Pra ele, isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Ele tá fazendo de tapete o seu coração